Não me entendo, por que não falas, que vinhas a cara, cada vez que eu faço junto aqui. Não me entendo, por que eu tenho, de cura e espalha, quando tenho as convenças, estou aqui. Não me entendo, por que eu tenho, de cura e espalha, quando tenho as convenças, estou aqui. Não me entendo, por que eu tenho, de cura e espalha, quando tenho as convenças, estou aqui. Não me entendo, por que eu tenho, de cura e espalha, quando tenho as convenças, estou aqui. Não me entendo, por que eu tenho, de cura e espalha. Não me entendo, por que eu tenho, de cura e espalha.